Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, bom dia, boa tarde ou boa noite. O nosso tema agora é, ele ou ela vai tomar a atitude que você deseja? Vamos descobrir se ele ou ela vai tomar a atitude que você tanto deseja, tá bom? Opção 1, Nanã Buruque, opção 2, seu marinheiro, para pessoas que já tiveram relação com essa pessoa. Opção 3, senhor Baluaê, opção 4, Orixá Exu, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E o tema é, ele ou ela vai tomar a atitude que você tanto deseja? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, muito obrigado a vocês por fazerem do nosso canal um sucesso. Segue o nosso Instagram lá pessoal, Enigma do Oriente, só você botar, você vai achar o nosso Instagram. Muito legal que vocês estejam aqui. Eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa, só para os inscritos do canal, tá bom? Essa promoção. Ok? Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano. Opção 1, Nanamburuque. Opção 2, seu marinheiro, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, senhor Omolu, senhor Baluaê. Opção 4, Orixá Exu, para quem nunca teve nada. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos com a opção número 1, a opção da Nanã, tá pessoal? Se ele ou ela vai tomar a atitude que você tanto deseja, gente. Mentaliza essa pessoa aí, coloca a sua vibração nela e vamos ver se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto deseja, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia da pessoa para cá. Estamos na opção número 1, a opção da Nanamburuque. Vamos ver se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto espera dela, pessoal. E aqui é o recado do universo para você, em relação a essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 1, a opção da Nanã, vamos ver se essa pessoa vai tomar a tão esperada atitude que você tanto deseja. Mentaliza aí, por favor, a pessoa, tá? Mentaliza esse ser amado. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, a opção da Nanamburuque, se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto espera. Olha, pessoal, eu vejo momentos favoráveis para essa pessoa tomar a atitude, sim, tá? Eu vejo que você está no caminho certo para alcançar seu objetivo com essa pessoa. Ela vai, sim, tomar uma atitude onde vai ter uma colheita de frutos, tá? Depois de muito esforço, é como se você se esforçasse muito por essa pessoa e até hoje nada. E agora eu vejo, sim, que ela vai realmente tomar algum tipo de atitude aonde você vai ter êxito e felicidade, tá? E a atitude que ela vai tomar vai te deixar com bastante confiança, bastante felicidade, tá bom? Você realmente vai gostar muito da atitude que ela vai tomar. Parece que é o que você realmente estava esperando. Eu vejo aqui para algumas pessoas um recomeço, tá? Vai demorar mais um pouquinho, mas ela vai tomar essa atitude de um recomeço. E de novo, eu vejo momentos de colheitas para você. E sai também, novamente, que é o caminho é esse. O caminho é vocês dois ficarem juntos, tá bom? Eu vejo que o seu empenho está prestes a te dar um retorno sobre essa relação aqui. Você que vem se empenhando há bastante tempo, se dedicando, essa pessoa vai voltar para a sua vida, sim, ela já faz planos, tá bom? Para você que não está separado, essa pessoa vai se permitir a uma mudança que você vem pedindo para ela fazer, tá? Ela vai se permitir a passar por essa melhora. Se a pessoa te ama, ela realmente hoje, ela sabe que te ama de verdade. Muitas pessoas aqui estão distantes um do outro, realmente houve um rompimento. Mas o mais legal é que eu vejo que vai ter um retorno, tá bom? E eu vejo a pessoa se dedicando para voltar para a sua vida. Eu vejo que sim, ela vai tomar uma atitude para ter um recomeço com você. Vai ter uma conversa franca entre vocês. Depois dessa conversa franca, depois da análise que vocês tiverem, aí vocês vão retomar uma relação para quem está separado. Para quem está junto, vai ter a conversa franca que você teve com essa pessoa. Vai fazer ela mudar a forma que ela está levando a vida dela ao seu lado. Eu vejo aqui, muitos aqui, para quem está separado, você vai receber uma notícia ruim dessa pessoa. Você vai saber que ela está passando por alguma dificuldade aí, ou por algum problema. Porém, você vai ser a válvula de escape. Você vai ajudar essa pessoa. E vai vir comunicação da pessoa, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela com muito medo de te perder. Por isso ela equilibrou a situação, por isso que ela vai agir. É uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, tá gente? Ela passou realmente por uma grande transformação, para poder voltar para a sua vida de uma forma melhor. Não é a mesma pessoa que saiu da sua vida que está voltando. Ela volta mudada, tá pessoal? Vejo aqui também, que essa pessoa pensa tanto em você, que ela chega a sugar as suas forças. Aqui, essa pessoa vai tomar uma atitude, sim, em relação a você. E eu acredito que seja a atitude que você tanto espera. Recada do universo para você. Sua situação exige... Epa, desculpa pessoal. Sua situação exige que você tenha fé, tá bom? Mexeu tudo aqui, desculpa aí. A situação exige que você tenha fé, que realmente as coisas vão acontecer de uma maneira legal para vocês, tá? Parabéns aí para você que escolheu a opção número 1. Muito forte essa tiragem aqui. Realmente, essa pessoa está no seu caminho. E está para permanecer, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 2. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, está aí no vídeo, é o 2199-703-7548, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero mandar alô para o Paraná. Quero mandar alô para... Qual o nome do lugar? Deixa eu ver aqui. Santo Aleixo, Rio de Janeiro. Pessoal de Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Sorriso, Mato Grosso. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Vamos para a opção 2, a opção do seu marinheiro. Se essa pessoa vai tomar a tão sonhada atitude que você deseja da parte dela. Você só tem que mentalizar a pessoa para a gente saber se ela vai tomar essa atitude que você tanto quer que ela tome, tá bom? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor, pessoal. Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Esse é o canal da Coruja. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer que ela tome. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá. Vocês estão gostando do canal, dos temas? Deixa no comentário aí, por favor. Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. O destino quer que você veja. Acredite na sua força, acredite no seu potencial. Que você vai conseguir seus objetivos. Eu garanto, pessoal. Quando a gente tem fé, acontece. Bom, para você que escolheu a opção 2, a opção do seu marinheiro, pessoal. Vamos ver aqui se essa pessoa que você pensou vai tomar a atitude que tanto você espera que ela tome. Em relação a você, é claro. Mentalizou a pessoa? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção número 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Quem escolheu a opção do seu marinheiro, se ela vai realmente tomar a atitude que você tanto quer. Eu vejo que o melhor ainda está por vir para você e para essa pessoa, tá bom? Essa pessoa vai sim tomar a atitude que você tanto quer. Essa pessoa, realmente, ela quer te encontrar. Ela quer ter um encontro íntimo com você novamente. Ela lembra de como vocês faziam amor. Você representa muito para essa pessoa. Ela tem muito amor por você. Aqui fala que essa pessoa quer ter uma satisfação com você. Tem muito desejo. Ela quer uma harmonia. Ela quer sucesso com você novamente. É uma pessoa que ela acredita que a plenitude e a lealdade que você tem por ela é muito grande, tá? E eu vejo essa pessoa realmente sendo honesta com ela e honesta com você e deixando as emoções falarem mais alto. Com isso, vocês tendo de novo um relacionamento amoroso, tá, pessoal? Vejo que essa pessoa tem muita paixão por você. Eu vejo ela com bastante força e coragem, tá, para fazer uma justiça. Ou seja, essa pessoa vai tomar iniciativa, movida pelo desejo, pela paixão. Vai tomar uma iniciativa, vai tomar uma iniciativa para poder se reaproximar de você para quem está separado, tá? Porque essa pessoa sabe que te deve desculpas, sabe que errou com você de alguma forma, tá, e quer realmente consertar as coisas. Aqui, gente, para algumas pessoas houve até uma traição. E essa pessoa se arrepende disso, tá? Vejo aqui essa pessoa se movimentando para poder consertar isso. Para quem está junto ainda, vai permanecer junto. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que ela tem que mudar algum tipo de defeito, né? Tipo assim, é uma pessoa muito mandona, uma pessoa que acha que está sempre certa. E ela sabe que para ficar com você ela tem que consertar isso. E isso está trazendo prejuízos para ela. Para quem está separado, essa pessoa realmente vai lutar pelo que ela quer. E ela quer você. E eu vejo para quem está separado uma grande virada nessa relação aí. Pode esperar que essa pessoa vai tomar a atitude de voltar para os seus caminhos. É o que ela mais deseja. Ela realmente está precisando de um tempo para ela onde ela pudesse retomar o controle da vida dela. Por isso que houve esse afastamento aí. Ela hoje está equilibrada, tá bom? Sente ciúme de você, te vigia, procura saber o que você está fazendo, tá? E vejo aqui que o momento é muito favorável para ela tomar a atitude que você tanto quer. Porque depois dessa auto-reflexão, essa pessoa está de bem com ela mesma. Eu vejo ela com muito êxito, com muita confiança que vai ter êxito, tá bom? Como eu falei, para quem era um triângulo amoroso, essa pessoa vai se decidir por você, pelo amor que tem por você, tá bom? Se ela saiu de casa, te trocou por alguém, se arrepende muito. E vejo ela voltando para consertar isso. Para quem está junto, essa pessoa vai ter uma harmonia com você ainda melhor. Porque ela vai se permitir a mudança que você tanto pede para ela ter. Você devagarzinho, você está colocando na mente dela que ela realmente precisa se tornar um ser humano melhor. Com isso, você ganha também, que vai ganhar uma pessoa melhor ainda ao seu lado. Muitas coisas vocês vão conquistar juntos, tá? Essa pessoa vem para ser sua base, seu alicerce. Eu vejo que não é ilusão, essa pessoa tem sentimentos por você. Uma nova oportunidade de estar ao lado dessa pessoa, para quem está separado, você vai ter. Eu vejo essa pessoa criando uma grande oportunidade para vocês estarem juntos novamente. Ou seja, vai tomar a atitude que você tanto espera que ela tome. Qual o recado do universo para essa situação? Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe na sua parceria. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vocês são os melhores inscritos do YouTube. É o canal da Coruja. Se você acha que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa, tá bom? Então, jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano. Temos uma promoção para os inscritos do canal, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Obrigado, tá pessoal? Vocês são muito importantes para mim. Muito obrigado mesmo. Vamos na opção 3 do Sr. Obaluaê, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, ou até um novo amor, né? Uma pessoa que você já está gostando dela. Será que essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver qual é o recado do universo para você? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Segue o nosso canal de tarô lá, pessoal. Nossa página lá no Instagram, Tarô Enigma do Oriente. Opção 3, opção do Sr. Obaluaê. Se essa pessoinha aqui vai tomar a atitude que você tanto deseja. Mentaliza esse ser humano, lembrando, que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor. Para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 3 do Sr. Obalua, se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer. simplesmente vem a carta do sol. É isso aí. A carta do sol é a melhor carta do baralho cigano. É um sim absoluto. Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer assim, tá bom? Pode esperar uma notícia de sucesso. Essa pessoa vai agir, gente. Porque já tem sentimentos por você. E logo, logo, você vai estar celebrando ao lado dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa, ela gosta de te provocar, de te seduzir, sabe? É uma pessoa que ela gosta de chamar a sua atenção. Entendeu? Eu vejo que essa pessoa vai se entregar e ela já planeja. Vejo aqui uma grande virada na vida de vocês. Essa pessoa pensando bastante em você. Com um lado racional bem forte. Com um lado amoroso forte também. Essa pessoa vai agir, pessoal. Vai agir. Essa pessoa vai se entregar pra você porque tem medo de te perder. Sabe que tem que escolher uma direção. Não pode demorar muito, entendeu? E eu vejo vitória, gente. Ela nem queria se envolver com ninguém, mas vai se envolver com você. Sabe por quê, né? Você é especial. Você que tá vendo esse vídeo, você é especial. Início de um relacionamento na sua vida aí, tá? Eu vejo realizações acontecendo. Eu vejo aqui dois amores. Você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma outra do teu passado que vai voltar, né? Sempre quando vem alguma coisa muito boa pra gente, vem alguma coisa pra tentar dar zica. Então preste atenção. Alguém do seu passado vai voltar aí cheio de nhenhenhé querendo atrapalhar aí. Aí você que decide. Eu só falo, hein? Aqui eu falo pra você também. Essa pessoa quer ter segurança e estabilidade afetiva ao seu lado, tá bom? É uma rainha, né, pessoal? Essa pessoa gosta de ter controle sobre as coisas. É uma pessoa ciumenta. Vai querer fazer tudo colado com você. Esse ser amado aqui vai amar bastante, mas vai lá. Vai virar um chiclete com você. Mas é uma pessoa boa. E essa pessoa aqui, gente, ela tá à espera do seu amor. Vai te dar notícia rápido. Você vai ser feliz. Essa pessoa já está se apegando a você. E veja uma harmonia entre vocês muito forte, tá? Vocês têm uma sintonia. Vocês combinam um com o outro, né? E eu escolhi a opção 4. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção 3, hein? Recado do universo. Perdoar é prender. À medida que você perdoa as pessoas do seu passado, você consegue atrair as coisas boas. Só que aí você perdoa, a pessoa vem tentar te atrapalhar também. Mas o importante é perdoar. Perdoar e ser positivo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar um horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Tá bom, pessoal? Deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Valeu, pessoal de Portugal, pessoal da Alemanha, México, Suécia, Suíça, Holanda, Estados Unidos, o Austin, o pessoal também lá da Holanda. Muito obrigado. Pessoal do Brasil, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana, Lipanema, Leblon, Zona Sul, Niterói é a minha terra, de Niterói para o mundo. Gente, eu desafio você que está vendo esse vídeo a falar Niterói sem sorrir. Todo mundo que fala Niterói dá um sorrisinho. É a cidade sorriso. Bom, a opção 4 é a opção do Orixá Exu. Vamos ver aqui se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer que ela tome. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Ó, muitas novidades vindo aí para o canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Aguarde surpresas no canal, hein? Vamos ver aqui a opção 4, a opção do Orixá Exu. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver se esse ser humano vai tomar a atitude que você tanto deseja. canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E você, quem é? Coloca aí no comentário. Quem é você? Qual é o seu nome? Da onde você fala? Opa, vamos ver. A carta caiu. Vou pegar a carta que caiu. Pegarei... Peguei a carta que caiu. Viu que rapidez, pessoal? Mentaliza aí e vamos descobrir o recadinho do universo para você. Vou até ler o recado antes, ó. Faça um esforço. Grande amor, vale a pena, hein? Olha isso, que delícia. Aqui já diz que vai, tá, pessoal? Já é um sim absoluto. Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer? Canal Enigma do Oriente. Não estou falando para vocês, gente. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Igor, mas ela vai tomar a atitude que eu tanto espero? Pode esperar. Não é ilusão. Essa pessoa vai tomar uma atitude. Vai ter uma nova oportunidade para vocês terem realmente um relacionamento sério. Essa amizade vai virar um relacionamento sério. Por que eu falo isso? Eu vejo momentos positivos para essa pessoa e você ficarem juntos. Total possibilidade de algo novo acontecer entre vocês. Essa pessoa já está colocando você nos planos dela e essa pessoa vai colocar os planos dela em prática. Ficou um tempo parada buscando ter sabedoria para ter entendimento dessa relação entre vocês. Vale a pena lutar por essa pessoa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que tem realmente muitas decepções na vida dela. Por isso que ela buscou a sabedoria para realmente poder dar um passo certo. Porque ela tem medo. Porque ela sofreu muito. Mas você está trazendo para ela a renovação de energia. Você está trazendo para ela a certeza que vale a pena amar. Você está trazendo para ela os verdadeiros valores que ela tem. Com isso, a carta do sol fala que você vai ter êxito, sucesso. Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto espera. Eu vejo o amor acontecendo entre vocês. Você celebrando com essa pessoa. Essa pessoa muito apaixonada. Se permitindo a entrar nessa relação com você. Não há ilusão. Essa pessoa te quer. Essa pessoa e você vão fazer amor. Olha que delícia. Falei que você queria ouvir, né? É. Sucesso total para vocês. Um novo ciclo na vida de vocês. Gente, eu vejo muitas pessoas realizando aqui o que mais deseja em relação a essa pessoa, tá bom? A carta do mundo fala de novas oportunidades e concretizações, tá bom? Eu vejo você, essa pessoa, realmente tendo envolvimento. Porque depois que você entrou na vida dessa pessoa, a vida teve sentido. Você tirou tudo que ela estava carregando nas costas. Ou seja, essa pessoa antes de você, ela estava mal, não estava bem. Estava carregando o mundo nas costas. Mas aí você chegou daquele jeitinho, né? Recado do universo. Grande amor, vale a pena dar os primeiros passos. Você vai conseguir. Pessoal, essa pessoa e você vão ter um relacionamento. Um grande amor vale a pena. Vai ser um grande amor. Não tenha pena, nem medo de dar o passo inicial, tá? Mas essa pessoa também vai agir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Desejo pra vocês muita luz, muita paz, muito sucesso. Pra quem tá se sentindo mal, com a energia ruim, vou passar um banho agora de boldo pra vocês. Como é feito isso? Você vai pegar 10 folhas de boldo, entendeu? 10 folhinhas. Vai lavar as folhas, né? Vai colocar uma água pra ferver. Vai colocar as 10 folhas, entendeu? Antes da água ferver, você vai deixar abafadinho lá. Você vai botar a tampa, vai deixar em infusão, entendeu? Vai tomar um banho normal. Vai pegar essa água do boldo, vai jogar da cabeça até os pés, gente. Pedindo coisas boas, pedindo pra tirar tudo de ruim, todo olho grande, toda inveja, tudo que esteja atrapalhando a sua vida. Faça esse banho numa segunda-feira ou numa sexta-feira, durante o dia. Coloque depois uma roupa clara. Você vai ver como a sua energia vai realmente ficar fantástica, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Um beijo a todos.